A polícia militar rodoviária atendeu uma ocorrência de acidente entre uma caminhonete conduzida por um idoso de 63 anos e um motoqueiro inabilitado de 58 anos. O condutor da moto tentou acessar o trevo para São João Evangelista, não observou o fluxo de veículos na rodovia e foi atingido pela caminhonete. O motoqueiro sofreu uma fratura na perna esquerda e o garupa de 24 anos que estava com ele apenas escoriações. Eles foram socorridos pelo corpo de bombeiros até o hospital pronto-socorro de São João Evangelista. Os veículos, por estarem devidamente licenciados, foram liberados.